Pastor procurado pela Polícia Civil do Rio aproveitava de seu cargo para abusar de fiéis. Fábio Henrique Jesus, de 46 anos, já tem três anotações por crimes sexuais. Fica no vídeo aí, eu quero comentar com vocês aonde que chega a pessoa, a pessoa conhece esses líderes religiosos e como que é o poder de persuasão deles em segurar uma pessoa dentro dessas instituições, dentro dessas tais igrejas. Fica aí. Esse Fábio Henrique de Jesus aqui tem até o seu cartaz de procurada. Diz a polícia que é um dos mais procurados no Rio de Janeiro. Um pastor que está foragido, um dos mais procurados pela Polícia Civil. Veja bem, líder de igreja, Polícia Civil ainda está procurando achar. Isso aqui, você já tinha as anotações e não conseguiu achar nem a igreja. É uma pessoa que vai nessas igrejas que muitas vezes nem registrada ela é. Tem o nome aqui, é líder da igreja Pentecostal, Deus de Justiça. Olha, o nome é sugestivo para aquele que vai atrás da igreja para a justiça na vida. Algumas vitórias que talvez ele prometa. Porque essas igrejas muitas vezes seguram membros com isso. Aliás, tem muito mais membros que alguma igreja que explica as escrituras, que tem aquela liturgia mais de aprendizado, de conhecimento das escrituras. Segura essas outras, segura muito mais gente. Aliás, são umas enormes, umas igrejas gigantes com tanta gente aí, com curas durante o culto. Quem aqui estava com a dor no braço e chegou aqui na igreja e melhorou? Às vezes a pessoa acordou ali de mau jeito ou dormiu em cima do braço que já era machucado. Aí vai ali numa igreja com mais de mil pessoas. E aí um ali e o outro, ah, é verdade, eu estava doendo aqui e melhorou. Aí eu já levanto a mão já e vejo que ele lá foi curado. E assim produz essas pessoas dentro. Aqui, vamos continuar aqui. Essa igreja fica em Santa Cruz, na Zona Oeste Carioca. O homem é acusado de violentar mulheres e crianças que frequentavam seus cultos. Segundo denúncias de pessoas que frequentavam o templo, Fábio se aproveitava do seu poder de pastor, porque a pessoa sobe no culto. É um nome, esse nome ele carrega uma grande influência. Pastor, líder religioso. Subiu no culto, no altar, ele já está ali com uma grande vantagem acima de uma pessoa comum. Então, uma das vítimas contou que o religioso disse ter visto uma obra de macumbaria. O homem viu que tinha uma obra de macumbaria no filho da mulher aqui de três anos. Aí no momento que a mulher fechou os olhos para rezar, aqui eles falam rezar, né? Ou para orar. Veja que situação. O pastor teria se aproveitado para esfregar seu órgão nela. É isso aí que o poder de persuasão de um líder acaba até aprontando a tentativa de silenciar as pessoas. Eu já falei aqui nesse vídeo, tem uma igreja que se chama Igreja Luz do Mundo, o que aquele líder fazia com as pessoas e elas acreditavam que estava certo ainda. A jovem reagiu, expulsou o pastor da casa dela, ele estava na casa dela expulsando obra de macumbaria e fazendo algo pior do que a macumba. A macumba às vezes nem tem efeito, né? Pela fé da pessoa, pela segurança de estar na graça de Cristo. Mas aí vai a pessoa e comete um ato mais escarnecedor, mais terrível do que a própria macumba. Registrou o caso, segundo as investigações do 13º DP Santa Cruz, foram descobertas mais mulheres que foram vítimas de abusos realizados pelo religioso. Fábio Henrique já tem um histórico de abuso homem, tem três anotações criminais, todas referentes a crimes sexuais em 2014. Ele teria abusado sexualmente da própria enteada de nove anos. Na ocasião, ele foi indicado, indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. Em 2017, Fábio foi acusado de importunação sexual contra uma mulher dentro de um ônibus. Contra ele, ainda há um inquérito em andamento que apura um crime de estupro contra outras enteadas. Olha, é um homem que é extremamente ateu. Uma pessoa dessa é ateu, ela não acredita em Deus, não acredita em nada. Ela está usando esse poder como outros usam para ganhar dinheiro em cima dos fiéis. Usa esse poder de nome de um líder, de um líder de igreja, que na verdade não é nada. Essa pessoa não tem liderança nenhuma, não comparte alguma no evangelho. A não ser para a extorsão. Mas ela consegue com o poder de persuasão, de promessas, de vitórias na vida de Deus, de cura, como foi o caso aí, de cura aí de macumbaria. Na verdade, ele mesmo criou para poder fazer esse circo todo aí, esse desleixo. Uma situação mais deplorável. As pessoas estão ligadas a esse assunto, nessas questões que envolvem Deus e religião no meio desses delírios e desejos individuais das pessoas, dos mais terríveis aí. Aí mistura as coisas com a religião, com a igreja, e coloca as pessoas sob o seu domínio. Domínio aí da mente, escravidão da mente, aquele lugar. Por isso que eu sempre falo aqui, as pessoas devem se libertar da religiosidade, do extremismo religioso, dessa questão da dependência denominacional, do lugar. Mas ao mesmo tempo, não dá para a pessoa ficar, muitas vezes as pessoas não conseguem ficar totalmente sem uma igreja, sem estar junto aí de uma comunidade religiosa. Mas também fazem as suas péssimas escolhas. Muitas das vezes, olhando aí os outros interesses das pessoas, as promessas de cura, de vitória e de bênçãos, aí essas pessoas não vão, muitas das vezes, para Cristo, ser seguidores de Cristo. E sim do que possa lhe prometer, de trazer algum bem. A pessoa vai conhecer uma igreja local, muitas vezes ela tem que conhecer o pastor, a sua história, quem foi que ordenou esse pastor, qual que é a sua história, de onde você veio, não já chegar, já for entrando ali, já fazendo parte, porque um vizinho, alguém chamou. Isso é muito perigoso para a pessoa, porque depois da persuasão, da manipulação mental, é tarde demais. Mesmo manipulação mental, de alguns que dizem que estão pregando o evangelho, liberdade religiosa, mas não tem o que, a formação espiritual da pessoa, aquele apoio espiritual, de conhecimento bíblico, para dirigir a pessoa para algum lugar. Não adianta você tirar uma pessoa de uma denominação, ah, ali aquela denominação está errada, é seita, e também não ter aonde você levar a pessoa, que muitas das vezes ela pode voltar para o mundo que ela estava, que seja de droga, de bebida, mais perdido aí, que você possa imaginar, nas situações desse mundo cheio de ilusão, aí você está tirando de uma denominação, agora nesse caso, se você conhece pessoas que estão envolvidas em um lugar, que você vê que o pastor não é de boa índole, você sabe as coisas, e é um parêntese, ou alguém que você tem intimidade para falar, porque se você for falar para qualquer outro, ainda corre o risco de processar, enquanto você está falando da denominação dela. Mas se você conhece um lugar que está nessa situação, já tenta conversar com essa pessoa, sobre algumas coisas que possam ser denunciadas, que já aconteceu, dessa liderança, ou questões de extorsão da liderança, para o seu bem. Aqui teve o vídeo que eu fiz anterior, do homem que estava reclamando ali, de um líder da congregação, que vai lá na igreja, que vai brigar, que vai fazer algum escândalo, porque ele estava devendo. E aí as pessoas criam aquele negócio, que estão falando para mostrar para as pessoas, que dentro da denominação tem gente errada. Tem mesmo, tem pessoas assim. Mas dentro das outras, da católica, por exemplo, que esse homem é, os padres devem, muitos padres, se você pesquisar no Google, devem, na justiça, e a católica simplesmente não tira do cargo. Comprovadamente, mas os padres estão no seu cargo. E dentro da denominação, a congregação, o que ela pode fazer, com aquela questão de dívida, se for comprovado, o homem deveria ter entrado na justiça primeiro, ver se ele ganha a causa, e comunicar do ancião, sobre aquilo. Se o ancião não fizesse nada, não tirasse do cargo, aí sim vir para a internet. Mas ele tomou a via aí, de estar trazendo para uma live, de estar comentando. Obviamente, são fatos que ocorrem, nas mais diversas vidas, pessoas com dívida, e não é a denominação que vai pagar a dívida, que ela tem que fazer, é corrigir ali o seu membro, a sua liderança que está ali, responsável por um setor, até mesmo tirar do cargo, e ver se essa pessoa, ela paga ou não a pessoa, para depois, talvez, dependendo da situação, voltar para o cargo. Mas não que a instituição vai, arcar com a dívida de uma pessoa. Se fosse assim, ele deveria reclamar das questões dos padres, que devem para as outras pessoas aí, questões de milhões, que eu vi agora, um tempo atrás aqui, pesquisando sobre isso aqui na internet, e as pessoas, e essas padres são impunes. E ele não falou nada, dessa questão aí, da denominação, a qual ele é devoto aí, da Nossa Senhora até, não comentou nada. Aí fica aquele caso, de jogar a instituição, como o problema está dentro da instituição, que não corrige, mas eu nunca vi, pelo menos na minha região aqui, falar que é normal, que a pessoa ande endividado, ou devendo para todo mundo, ainda mais a liderança. Isso vai contra as escrituras, contra o próprio estatuto da igreja. Então, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, quem não é inscrito, deixa seu like, compartilha, ajuda o canal aí, com essas questões, você que quer, né, que a gente traga aqui para vocês, esses assuntos também. Ah, você estava falando só da CCB, eu tive uma questão aí, que me deixou um tempo atrás, muito atento, a algo que possa levar, toda essa crítica, essa questão, porque, a situação de alguns aí, que estão fazendo isso aí, eu não consigo nem trazer para esse canal, pelo menos estão já, mas é porque, por causa do que aconteceu, a gente está aqui, cada vez mais, tentando abrir os olhos, para as pessoas, que querem ficar na instituição, que concordam, que ali é o melhor lugar para elas, ah, aqui, não tem outro lugar, vou para onde? Tudo isso, né, tem aqui o Instituto Medita Fé, que a pessoa pode ir, lá conhecer em Londrina, o trabalho deles, né, que é um instituto que eu, garanto assim, que eu conheci a idoneidade, do nosso irmão que abriu ele, mas, assim, essa questão denominacional, irmãos, eu vou falando aqui no canal, para vocês, como que funciona realmente, o fora da igreja, o estar fora da religião, e ao mesmo tempo, aqueles que estão fora, ele tem toda a liberdade, de ele congregar onde ele quiser, se a congregação tiver que achar ruim, ele fazer uma visita, faça, ele vá na congregação, está ali, mas, a questão é, somente, Deus, e o nosso, e o filho, e o nosso, grande salvador, aquele que fez, por nós, o que nós não poderíamos fazer, jamais, porque nós não somos nada nessa terra, Jesus Cristo, você deve olhar somente para isso, mais nada, Deus abençoe a todos, grandemente, graça e paz, verdadeira no coração de todos, e até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.